Nós temos a seguinte questão. Estudamos na última aula a lei de Coulomb, que é aquela lei que descreve então a interação entre duas partículas e dá o valor da força elétrica entre duas partículas carregadas. Então aí vocês têm um exemplo, partícula Q1 e Q2, as partículas positivas, o resultado é uma força de repulsão atuando sobre elas. Aparece então a seguinte questão. Como é possível então que duas partículas separadas por uma distância R interajam entre si? Ou, em outras palavras, o que existe no espaço entre essas duas partículas para que a interação seja transmitida entre elas? A resposta veio com a seguinte imagem. Imaginem uma partícula Q, que devido à carga elétrica que ela possui, a presença dela numa região do espaço faz com que as propriedades elétricas desse espaço sejam modificadas. Então a presença de uma partícula Q0, também carregada, ela percebe a modificação das propriedades elétricas do espaço no entorno de Q e com isso essa percepção se manifesta na forma de uma força elétrica. Resumidamente a carga Q produz um campo elétrico em torno da sua posição, campo esse que atua como intermediário para a comunicação da força entre Q e Q0, certo? Aqui vocês têm uma figura representativa onde essa região cinza representaria então o campo elétrico E, certo? Que foi criado pela presença da carga Q maiúscula. Ok? Então, a gente poderia entender que a lei de Coulomb explica a interação entre carga e carga diretamente, enquanto que a ideia de campo elétrico é a seguinte, né? A força elétrica sobre a partícula Q se dá pela interação dela com o campo elétrico E produzido por Q maiúsculo, certo? Essa é essencialmente a interpretação que se dá a presença do campo elétrico. Por definição matemática, então, nós temos que a força sobre a partícula Q é dada pelo produto da carga Q0 vezes o campo elétrico E. O campo elétrico E, por sua vez, é produzido, ou seja, ele surge a partir da presença da carga Q maiúsculo e é dada por essa expressão que vocês veem aí. 1 sobre 4πY0, Q, fonte do campo elétrico, dividido por R², onde R é a distância que nós estamos medindo esse campo. Percebe? Então, observe que o campo E é uma grandeza vetorial, portanto ele pode ser somado, certo? Essas duas figuras que estão à nossa direita indicam que o campo E, certo? Produzido pela carga Q maiúscula e positiva, ele é paralelo e tem a mesma direção da força elétrica quando Q0 for positivo. no entanto, ele tem o sentido oposto da força elétrica F0 caso a carga Q0 seja negativa. O campo elétrico tem uma representação geométrica, tá certo? Essa representação é feita através das chamadas linhas de força. Essa representação foi, originariamente, proposta por Faraday, só que no contexto do campo magnético. E aí, como é uma representação bastante interessante, ela foi desenvolvida também por causa do campo elétrico. Eu gostaria que vocês observassem aí que se a carga for positiva, o campo elétrico gerado por ela, tá certo? O campo elétrico é representado por flechas, né? O sentido é de afastamento da carga. Enquanto que as cargas negativas, o campo elétrico produzido pelas cargas negativas é representado também por flechas, né? Flechas radiais, no entanto, o sentido é de aproximação. Observem as duas figuras. Do lado esquerdo, você tem uma importante configuração que é chamada de dipolo. Dipolo consta de duas cargas que estão presas uma em relação à outra. O campo elétrico, elas têm cargas elétricas iguais, porém, sinais opostos, né? Mas são de mesma intensidade, certo? O campo elétrico de um dipolo, então, é representado por essas linhas, vejam aí. As linhas nascem na carga positiva e morrem na carga negativa, como vocês podem observar. E o campo elétrico, então, é representado por flechas tangenciais às linhas de campo, certo? E a figura que está à nossa direita são duas cargas iguais e seria interessante que vocês observem que as linhas de campo não se juntam, certo? Indicando aí o fenômeno de repulsão entre as duas cargas. O campo elétrico é também desenhado como um vetor tangente a essas linhas. Muito bem, agora vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam praticar, certo? A aplicação do campo elétrico para descrever algum fenômeno. Então, o primeiro exemplo é um exemplo bastante simples. Ele diz o seguinte, calcule o módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme, que é 4 nC, em um ponto situado a 2 metros de distância da carga. Correto? Portanto, o desenho aí representa o probleminha, tá certo? Então, nós temos a carga aqui de 4 nC. Vamos lembrar que 4 nC significa 4 vezes 10 a menos 9 cC. E a distância R é de 2 metros. Portanto, se vocês pegarem a definição de campo elétrico, 1 sobre 4πY0Q sobre R², vocês vão obter 9 vezes 10⁹ vezes 4 vezes 10 a menos 9, dividido por 2². Então, 2 ao quadrado é 4, correto? Portanto, o resultado final vai dar 9 N por C. Então, esse exercício, ele tem o objetivo de nós estudarmos a figura e lembrarmos aí do submúltiplo, né? a carga N, que é 10 a menos 9. Um exercício um pouquinho mais elaborado seria um exercício envolvendo um dipolo. Veja que nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, afastada de 10 cm entre si. Então, vejam lá. Dados, então, Q1, 12 nC e Q2, menos 12 nC, determine o campo elétrico produzido pela carga Q1, o campo elétrico produzido pela carga Q2 e o campo elétrico resultante nos pontos A, B e C. O ponto A está entre as cargas, o ponto B à esquerda de Q1 e o ponto C no vértice do triângulo indicado. Muito bem. No ponto A. No ponto A, nós temos a carga, o campo elétrico produzido pela carga Q1, nada mais é do que o módulo de Q1 dividido pela distância dele até o ponto A. Certo? A distância dele até o ponto A, vamos voltar aqui a figurinha, né? Aqui são 6 cm, correto? Então, aí vocês têm o valor 3 vezes 10⁴, né? Que seria o 12 nC, vezes 9 vezes 10⁹, dividido por 6 cm². Tomem um pouquinho de cuidado que nós temos que adequar o sistema de unidades, né? Então, são 6 cm, portanto, seria 6 vezes 10⁻², correto? que nos leva a esse valor 3 vezes 10⁴ N·C. O E2 seria o campo produzido pela carga 2. A diferença entre um e outro conceito é que a distância é de 4 cm. Portanto, por ser uma distância menor, observe que o valor do E2 é maior, né? Muito bem. A soma, os dois campos são direcionados, eles são paralelos e estão no mesmo sentido. Uma vez que a carga positiva provoca um campo de afastamento dela e uma carga negativa no campo de aproximação, eles estão no mesmo sentido. Então, basta somar esses dois números, nós temos 9,8 vezes 10⁴ N·C na direção I. No campo, no ponto B, né? Vamos lembrar que o ponto B está à esquerda de Q1, tá certo? Nós fazemos a mesma continha, tá certo? Então, o E1 vai dar menos 6,8 vezes 10⁴, tá certo? Uma vez que está a 4 cm. Enquanto que a carga E2, agora, né? Vamos entender que a carga E2 está a 10 cm mais 4, 14 cm de distância do ponto B. Portanto, o campo é bem menor, como vocês podem ver, né? Meio vezes 10⁴ é bem menor do que o campo E1. Somando os dois, vocês vão, a gente vai somar vetorialmente, né? O campo E1 aponta para a nossa esquerda, o campo E2 para a nossa direita. Ao somar, vai ter um campo resultante para a esquerda, 6,2 vezes 10⁴, certo? No ponto C, o probleminha é um pouco mais delicado. Então, vejam a figura foi reproduzida aí. Ela mostra que nós temos o campo E1 de afastamento no ponto C, tá certo? O campo E2 de aproximação no ponto C. E quando nós somarmos os dois campos, nós vamos obter um campo resultante paralelo ao eixo X, né? Pela soma vetorial ali, visto que a distância da carga Q1 e a distância da carga Q2 até o ponto C são iguais. E os modos das cargas também são iguais. Portanto, os componentes na direção vertical vão se anular, sobrando apenas na direção horizontal sobre pontos, correto? Aí está a continha, certo? Vocês vão perceber, então, que aí está a decomposição do campo E1, né? E o resultado dele, certo? O seno de α e o cosseno de α são obtidos diretamente do triângulo, né? É bem simples ver isso, né? O triângulo está desenhado aí e o ângulo α está indicado, né? No vértice inferior aí do triângulo, correto? Bastante simples a gente obter o seno e o cosseno diretamente dessa figura. Portanto, nós temos aí o E1. O E2, eu gostaria que vocês observassem que ele tem a direção J negativa, correto? Negativa. E quando nós fizemos a continha, né? Observem que o J do E2 é igual ao J do E1, igualzinho, só que com sinais trocados, né? Então, eu havia comentado que pela simetria nós já tínhamos visto que isso iria acontecer, correto? E o cálculo matemático demonstra exatamente aquilo que a simetria havia proposto, certo? Então, o campo no ponto C basta somarmos, né? O resultado de E1 e E2 que vai dar na direção I, 4,92 vezes 10³ N por corpo. Se vocês compararem esse resultado com os resultados anteriores, vocês vão perceber que esse resultado é menor do que o que nós havíamos obtido. Embora nós estejamos também somando os campos, né? Ele é menor porque a distância é maior em relação às cargas, bem? Então, é característica da força elétrica. Muito bem, um exemplo 2, né? Uma carga pontual Q1 de menos 4 nC está no ponto X060, 0,600 metros, né? E Y0800 metros. Bem, calcule o modo da direção e o sentido do campo elétrico na origem produzida por essas duas cargas, né? Na origem, né, pessoal? Então, é um exercício bem simples. Vamos observar a figura. Se vocês observarem a figura, vocês vão ver que o campo produzido pela carga Q1 é um campo de aproximação a ela, aponta para ela, visto que a carga Q1 é negativa. Enquanto que o campo produzido na origem pela carga Q2, é o E2, né? Ele é um campo de afastamento a ela, paralelo ao eixo X, por ser a carga Q2 positiva. Calcule o módulo de E1. Então, o módulo de E1 é 1 sobre 4πY0 vezes Q1 dividido pela distância de Q1 até a origem. Bem, a distância de Q1 até a origem é 0,600 ao quadrado mais 0,800 ao quadrado, faz quadrada disso, que é um metro. Então, vai dar direto, né, é 4 vezes 9, né? NanoColumbis 10 à terceira. Enquanto que o E1, perfeito? O módulo dele, né? Aí, se nós fizermos a decomposição, nós temos o componente X e Y de E1. O módulo de E2 é direto, certo? O módulo de E2 seria a carga Q2 vezes 1 sobre 4πY0 dividido pela distância de Q2 até a origem, que é de 0,600 metros ao quadrado. Certo? Somando vetorialmente essas duas expressões, obtemos esse campo. Menos 128I, na direção I, mais 28,8J na direção do Y. Certo? E vetorialmente, o ER é o campo resultante. Então, é uma solução vetorial, né? Uma soma vetorial, basta que vocês saibam desenhar o campo E1 e o campo E2. Um terceiro exercício é esse que está na tela. Nós temos aí duas partículas Q1 e Q2. A Q1 é 0,500 nC. A Q2, 8 nC. Os grupos estão separados por uma distância de 1,20 metros. Em que ponto, entre as cargas, o campo elétrico resultante entre elas é igual a zero? Ou seja, qual é a distância X indicada na figura? Bom, solução. Gente, vamos estudar essa figurinha que está à nossa direita aí, certo? Vamos deixar a equaçãozinha de lado por enquanto. Tenham uma olhada nessa figura à nossa direita. Observem que o E1 é o campo gerado pela carga Q1, que é positivo. O E2 é o campo gerado pela carga Q2, também positivo. Certo? A posição X tem que ser tal que esses dois vetores, E1 e E2, tenham o mesmo módulo para que eles possam se anular. Veja que é um exercício bastante tranquilo, né? Só estamos fazendo o equivalente a uma condição de equilíbrio. Nada mais do que isso, né? É como se fosse uma condição de equilíbrio. Só que aí, nesse caso, nós estamos associando isso ao valor do campo igual a zero. Portanto, calculando o módulo de E1, que é K, 1 sobre 4πy0, Q1 sobre X² é igual à mesma constante, 1 sobre 4πy0, vezes o módulo de Q2 dividido por quanto? 1,20 menos X, que é a distância do ponto até Q2. Resolvendo essa expressão, certo? Esse tipo de equação já tinha sido resolvida antes, nós obtemos o X, 0,24 m. Tá bem, pessoal? Então, é um exercício onde sempre, se vocês notem, né? Seria importante que nós notássemos, então, que todos esses exercícios até agora, eles procuram fazer com que a gente raciocine a questão da direção e sentido do campo elétrico elétrico gerado por uma carga. Tá bom? Muito bem. Mais um exemplo. Uma carga pontiforme menos Q1, de 4 nC, está sobre o eixo Ox, no ponto X igual a 0,60. Uma segunda carga, Q2, está sobre o eixo Ox, a menos 1,20 m. Determine o módulo e o sinal de Q2 para que o campo elétrico resultante na origem seja 50 N por Coulomb no sentido de X positivo e 50 N por Coulomb no sentido do X negativo. Gente, esse exercício é exatamente igual ao exercício anterior. Exatamente igual ao mesmo procedimento. A diferença está em que a resultante não será zero. A resultante será, então, ou mais 50 ou menos 50. No fundo, é isso. Correto? Então, fazendo as continhas, né? Vocês vão ter que a carga é menos 8 vezes 10 a menos 9 Coulomb, para o caso da partícula que está na direção do X positivo e menos 2,4 vezes 10 a menos 8, no caso do campo elétrico, o resultante está no sentido do X negativo. Correto? Correto? Muito bem, pessoal. Então, vamos dar por encerrado essa nossa aula de campo elétrico.